E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, estamos aqui pessoal, hoje como vocês viram aí eu vou mostrar aqui a ração que eu estou dando para os meus bezerros e também aproveitar para fazer uma pergunta, se essa ração que eu estou dando para ele está certa ou eu não posso dar essa ração desse jeito né, como eu estou colocando um milho aqui para ele também, eu vou fazer a ração aqui para vocês direitinho, para vocês verem, aí vocês aí que entendem mais beleza, vocês que entendem mais disso aí é a opinião de vocês, se tem algum problema dessa ração por conta que o milho ainda está novo, ou se não tem nenhum problema beleza, só pela aqui na roça, a roça ainda está bem verde ainda, eu ainda não estou fazendo a silagem ainda, vai ter que demorar uns dias ainda para ela secar mais um pouco, se fizer agora tem muita umidade ainda no milho, aí provavelmente não vai dar certo, aí tem que esperar secar mais um pouco, eu estou indo agora ali tirar o capim, eu tiro 4 sacos de capim por dia, são 2 para a égua e 2 para os bezerros, só que os bezerros também, eu passo um pouco de milho, para a égua eu dou o capim inteiro, e para os bezerros eu passo na forrageira, na forrageira da Laboremos, quem quiser adquirir aí a forrageira, triturador, balança de precisão beleza, está aí aparecendo o contato aí da Germinha, você entra aí em contato com ela, que ela vai reivindicionar você para uma loja aí mais próxima, mais próxima beleza, na sua região da Laboremos, essa aí estão por aqui, deixa eu trocar de braço que já alcançou, é isso aí pessoal, eu estou querendo comprar mais alguns bezerros, sabe, eu quero, o tanto de matriz que eu tinha, eu quero investir em bezerro, vamos dizer, eu tinha 8 matriz, eu estou precisando comprar 8 bezerros, aqui para mim vai dar tranquilo, como tem a silagem, vai dar para segurar pelo menos até o final do ano, no final do ano qualquer coisa eu já vendo, está entendendo, acho que vai ficar meio escuro, que eu estou contra o sol, aí no final do ano já vendo, só que eu não vou comprar agora, não vou comprar agora, talvez eu nem compre, se eu comprar é um pouquinho mais para frente, porque para mim comprar agora eu vou ter, acaba também não tendo muito trabalho, como eu vou ter que fazer a silagem, eu não posso ter muito trabalho, senão vai demorar para mim fazer a silagem, aí eu tenho que, vamos dizer, eu vou ficar só com esses 4, aí assim que eu tirar o milho, aí sim eu vou pensar em comprar mais alguns, mas por enquanto eu acho que eu vou parar por aí, só se aparecer na feira, um lá que me agrade, aí eu posso até comprar, deixa eu ver aqui onde é que eu vou tirar o capim, acho que eu vou tirar por aqui em algum canto, deixa eu ver aqui, pronto, já achou o local que eu vou tirar, aí se eu achar alguma aparinha que me agrada, aí eu compro, mas como agora eu estou criando eles presos, aí eu tenho que tirar a capim, aí se aumentar mais eu vou ter que tirar mais capim ainda, eu sei que a gente que cria, se não quiser ter trabalho não cria, mas como eu tenho a opção de comprar depois, então provavelmente eu vou comprar depois que eu tirar aqui o milho, quando eu tirar o milho, eu vou até essa semana fazer a cerca ali embaixo, vou dividir ali, que já tem uma cerquinha, eu só vou dar uma ajeitada nelas, para quando eu tirar esse milho aqui, assim que eu tirar esse milho aqui, eu já posso soltar os bezerros, já posso soltar os bezerros, e vou fazendo aqueles lá também, já mais tranquilo, que tem o milho do outro lado, eu vou fazendo aquele milho lá mais tranquilo, posso soltar os bezerros aqui, não vou precisar botar comida, só vou botar água mesmo, aí depois eu solto para o lado dele lá, que tem o coxo, pronto, só botar, tem a cerna do lado do coxo, ali vai ser mais tranquilo, é isso aí, aí depois sim, aí depois que eu tirar aqui o milho, aí sim, eu compro mais um aparelhinho, ou duas, vamos ver, essa semana provavelmente também, se tiver um tempinho, eu vou começar a amassar eles, colocar eles na canga, e vou trazendo aqui o vídeo para vocês, beleza? Se vocês viram, eu comprei um carro, é, comprei um carro de boi, você que não viu o vídeo ainda, se quiser dar uma olhadinha lá, beleza, deixar o like, ajuda demais, pode dar uma força lá para a gente, aí essa semana ou na outra, eu vou começar a amassar eles, beleza? No carro eu só vou botar eles aqui mais ou menos uns 15 dias, depois que eu começar a amassar eles, deixa eu começar a tirar aqui o capim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, pessoal, tirei aqui o capim, tem essa tuia aqui, até aqui para eu baixar o milho já começou a amadurecer, que coisa bonita. Mesmo tendo falta de chuva, as espigas estão praticamente tudo perfeitas, mesmo tendo a falta de chuva aqui que teve, mas graças a Deus até o do dia para cá vem estando boa a chuva, estando boa a chuva. E segundo a previsão vai ser, a partir do domingo vai ter, parece, sete dias de chuva aqui. E hoje parece que vai começar de hoje, está bem nublado, e choveu um pouquinho ontem. É pronto, sim, é o capim. Esse capim, para quem não conhece, esse capim a gente chama de miã aqui, ele já está bem seco já. Antes, se eu fosse fazer a silagem agora do capim, provavelmente ia ficar boa agora, né, que ele está bem seco. Está bem seco, mas não vou fazer não, acho que vou ficar tirando assim mesmo. Tem esse maior aqui e esse aqui. Aí o que eu faço? Como ele já está bem seco, para a égua eu procuro mais verdinho, né, para a égua. E para os bezerros eu pego esse mais seco mesmo e tiro o milho. Como vocês podem ver aqui está sem milho, né, aqui está sem milho. Esse milho mais amarelo aqui, que vamos dizer, ele teve uma competição aí com o capim, né, não se desenvolveu. Aí eu estou tirando ele, já estou baixando o pai a seca, aí eu estou tirando ele. Esse mais verde não, esse mais verde não. Mas esse mais amarelo aqui, esses que não vão dar praticamente espiga, praticamente não vão dar espiga. Não vão dar espiga praticamente. Aí eu estou tirando, tá vendo? Estou tirando ele e passo junto com o capim. Aí eu boto um pouquinho de sal, os bezerros como que é uma beleza. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, beleza? Pronto, aqui foi o que eu tirei ontem, onde eu estava tirando o capim. Aí eu vou levar isso agora. Graças a Deus comer, vamos dizer assim, pacho, tem bastante pacho por aqui, bastante capim. Se Deus quiser aí. Se eu tivesse limpado e tivesse tirado esse capim, agora eu estava sem capim para os bezerros, né? Estava sem capim. Ia esperar, ia esperar tirar o milho e quando tirasse o milho praticamente não ia ficar nada. Aí aqui não, aqui vai ter bastante comida. Por isso que eu não tirei o capim, tá vendo? É isso aí. E aqui eu já tirei tantos sacos de capim por aqui, ó. Pronto, aí do jeito que vai chover agora, vai ser sete dias, provavelmente esse capim aqui vai começar a brotar de novo, né? Vai brotar de novo. Alguns já estão brotando já. Ó, tá vendo? Já estão começando a brotar. Aí vai brotar de novo. Aí pronto, se Deus quiser aí, logo logo está cheio de capim de novo por aqui. Aqui esse primeiro local que eu tirei, já está praticamente tudo cheio de novo. Tá vendo? É isso aí. Aí por isso que eu não quero comprar mais de bezerra agora, porque senão eu vou ficar com pouco tempo para fazer essa laje depois. Aí depois que eu tirar, a gente compra mais de bezerra, se Deus quiser. Aí agora eu vou botar no saco e vou levar lá para a forrageira para a gente passar, beleza? Tá vendo? Se inscreva no canal É isso aí, vocês veem, isso é assim todo dia, duas vezes ao dia Leva o saco, vai buscar o milho Mas é assim mesmo, é aquele negócio né, como eu já disse aí Quem não quer ter trabalho, não cria Então isso aí é o de mesmo né E é tudo aqui pertinho Pertinho aqui é ligeiro Isso aí, estamos aqui já levando Já vou tirar mais um milho ali mais verde Isso aqui já está meio seco Como o cavi também está meio seco também Vou botar o milho mais um pouco verde Pronto pessoal, tirei o milho mais verde ali Tem esse mais seco E tem aquele mais verde né Aí eu misturo tudo Aí a minha dúvida é essa Se pode dar esse milho verde né Mas esse milho verde eu faço assim Eu misturo nesse e coloco um pouco de sal Eu não só dou aquele milho verde Aí eu coloco um pouquinho de sal ali E coloco pra eles e eles comem que é uma beleza Muito difícil de deixar Aí esses pé aqui são aqueles que a gente já tirou as espigas Já tirou as espigas E comeu Aí eu estou tirando por aqui por perto Que eu estou começando a tirar Tem muito milho, vai dar bastante silho Se Deus quiser Isso aí, deixa eu levar pra ali pra forrageira Pra gente começar a passar Aí pessoal, vamos começar A passar aqui o milho e o capinha Forrageirizinha da Laboremes Quem se interessar aí Em adquirir esse produto Ou algum produto aí da marca Laboremes É só entrar em contato, beleza? Tá aparecendo aí o contato aí da Germínia Só falar com ela aí que ela vai Dar todas as informações Aqui ó Esse é um 3 em 1, quem não viu ainda É um triturador 3 em 1 Aqui a gente passa palma Passa mandioca aqui E aqui a gente passa o milho Passa o milho Que sai aqui, o milho e o capinha Que sai aqui E aqui sai o milho triturado Falando de milho, o que você quiser fazer E triturar alguma coisa Pra você precisar Vamos começar aqui a passar o capinha Não entope Já passei várias vezes, nunca entupiu Só tem um problemazinho Que você tem que botar ela numa base Você tem que botar ela numa base Acho que é que nem tudo, né? Tem que botar ela numa base boa Aqui ainda vou fazer mais uma base ainda Pra ela ficar um pouco mais alta Pra ela estar meio abaixo Vou fazer uma basezinha Botei essa base de madeira Vou botar outra Fiz esse piso aqui Esse piso aqui pra estar passando a ração Pra estar apanhando E ficou bem bom Aí eu deixo ela aqui dentro Aí toda vez que eu Que eu paro de usar Eu tiro a tomada Deixo desligada O problema daqui é só a energia A energia não é muito forte não A energia é minha fraca Às vezes ela acaba se desligando Acaba se desligando sozinha, né? Aí eu tô pensando em levar ela lá pra baixo Na outra casa que eu tenho Levar ela lá pra baixo Pra fazer lá Porque lá tem um transformador perto Pra mim a energia lá vai ser melhor Aí eu tô analisando aqui A forma de levar ela lá pra baixo, né? Não tem que fazer a silagem Isso aí, deixa eu Deixa eu começar aqui A passar o Passar o milho Pronto, pessoal Olha aí, ó Fica assim Como não é uma Uma enciladeira Aí não fica aquele bem cortado, entendeu? Não fica bem cortadinho Picotado Não fica Mas fica bom também Pronto, isso aqui agora Eu vou colocar pra eles Agora eu coloco o sal Sal branco ali Coloco o sal E eles comem que é uma beleza Misturando aí com esse Com esse milho verde, né? O capim seco Com esse milho verde Fica bom O cheiro Cheiro bom também Isso aí Agora deixa eu Colocar aqui o sal Vou botar no saco Pra levar pra eles Colocar aqui o sal Pronto pessoal, vocês viram aí né, eu passei esse sacão aqui de capim, são dois dias por dia, a conversação são quatro bezerro pequeno, aqui sobrou esse onta, que eu botei, não botei muito, muito, como que se diz, muito milho verde, aí sobrou isso aqui a onta ainda, mas está cheio, e aqui não sobrou quase nada, eu vou limpar aqui que eles pisaram dentro, aí eu vou fazer uma basezinha, assim que eu tiver um tempozinho, eu vou fazer uma basezinha, talvez eu faça até hoje, uma basezinha aqui para colocar esses cuxos, está aí aqui, eles ficam aqui dentro, a bagaceira que já está, agora eu vou limpar, todo dia eu limpo duas vezes, só um comedor graças a Deus, foi porque eu não apliquei nenhum remédio ainda, eu já fui umas quatro vezes já na cidade, e não lembrei de comprar o remédio, não lembrei de comprar o remédio, aí tem esse aqui, esse é um dos mais grandes, e esse outro aqui, aí em breve a gente vai estar começando a amassar eles, aí o outro, vamos ver daqui a 90 dias como é que eles vão estar, estão comendo bem, bebendo água, só falta medicar mesmo, medicar eles, dar o remédio de verme, dar o ferroadec neles, e o que precisar aí, para ir comprar o sal mineral também, porque até hoje também eu não lembrei de comprar o sal mineral, quando eu vou para a rua, quando eu vou para a cidade, é sempre na correria, sempre na correria, eu acabo esquecendo as coisas, lembra umas, esquece outras, é que os dois mais grandes e os dois mais pequenos, claro, o bom era o renor, mas, como vocês viram lá, só com uma parede renor, vale mais do que esses quatro, para você comprar hoje, aí eu resolvi comprar esses quatro mais fracos aí, e aquele também, para ir pegando experiência, porque você comprar aí já, uns bichos que você praticamente não sabe de nada, o bom é que você compra, claro que boia, criar bezerra, essas coisas, não é tão complicado, mas o bom é que você é pegando experiência, quanto mais experiência você pegar, é melhor, mas depois você vai, vai, vai comprando, tá entendendo? Vai melhorando aí, deixa eu botar comida para eles, limpar aqui, botar comida para eles, aí eu vou aplicar um remédio nesse, que eu estou vendo que eles estão, estão cheios de carrapato, eu percebi agora, está cheio de carrapato ali, eu tenho um veneno ali, carrapato decido, vou passar nele depois, e vou comprar um remédio também, depois que você aplicar o remédio aí, esses carrapatos caem, agora que eu estou vendo, é baixando o carrapato, isso aqui e aquilo ali, isso vai dar o remédio aí, que esse carrapato cai, como vocês podem ver aí, eles batem logo em cima, começam a comer, isso aqui, como vocês podem ver, eles batem logo em cima da ração, aí aparentemente não tem carrapato, mas esse tal, eu viajo agora, eu tinha para dar atenção, acho que começou a crescer esse dia, dar o remédio nele, se não os carrapatos acabam com eles, então aqui comendo, tem dois coxos desse por, quatro coxos desse por dia, que eles comem, cheio de capim, isso aqui já deu uma melhorada boa já, depois que aplicar o remédio, já estão comendo assim, sem aplicar o remédio, depois que aplicar mesmo, aí eles vão comer mais ainda, tá cheio do carrapato também, não deu o remédio, por causa é feio, eu vim perceber agora, é isso aí galera, agora vou começar a limpar aqui, a baia dos porcos, para cuidar dos bezerros, limpar a baia deles também, aí eles se vai, quando começa a chover, eu coloco ele lá para dentro, coloco o coxo lá para dentro, aqui está uma laminha, mas está aquela casa que eu não vendo, aí se coxa aqui não é isso, eu vou fazer uma base para eles aí depois, aí fica tranquilo, esse preto aqui mais grande, e esse outro aqui também manso, por esse meu pequeno são mais brabo, é isso aí pessoal, essa é a luta diária aí com, para alimentar os bezerros, é que não é isso, mas depois que, que eu tirar o milho aí, aí só vou precisar botar a água, e o sal mineral por enquanto, aí só depois que vai precisar, com o rodado da ração, a ração já vai estar pronta, é só pegar e colocar para eles, é isso aí, acaba que é, vamos dizer, que é alguma coisa, que é que trabalhar, não pode ficar parado não, muita gente disse que eu ia ficar parado, que eu não ia coisar mais, porque eu vendi as porcas, não, o dinheiro das porcas, eu estou investindo aqui, nos bezerros, se Deus quiser, eu quero comprar mais alguns, e botei eles aí para comer, só não vou comprar agora, que nem eu disse, só não vou comprar agora, por conta que, senão vai aumentar bastante, demais o trabalho, e eu não vou ter muito tempo, para fazer o que eu quero fazer aqui, que é fazer a silagem, aí pronto, aí depois que eu soltar eles ali, aí sim a pessoa pode comprar, é isso aí pessoal, quem gostou, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ajuda bastante, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, muita gente não assiste o vídeo, até o final né, mas agradeço a todo mundo, que assistiu o vídeo, até o finalzinho beleza,